Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de tonelada com 1000kg por FPS pra vocês E o vídeo de hoje, gurizada, testando um novo netcode aqui do offace, gurizada De primeira mão, primeira partida do dia Depois de 4 dias sem jogar o offace, cara Por quê? Porque minha vida tá uma bagunça Só até aumentar o volume aqui Pra escutar bem a galera, cara E vamos testar só na cabecinha, gurizada A ver se vai tancar com esse novo netcode, cara Não é possível, tá ligado? Então vamos que vamos Eu escutei, velho, eu escutei Ah, escutei os passos E vamos testar o novo netcode, gurizada Vamos jogar um free for all aqui, jogo rápido, beleza? É o modo que eu mais gosto, é free for all, vocês sabem E vamos testar o quê? Vamos testar a DK-103, cara Ó o cara atrás de mim, ó Ah, passei direto Ah, ele também passou direto Cara, os hits, cara De primeira aqui, vou logo Falar pra vocês, tá pegando todos, velho Caramba, tá pegando todos Eu tô admirado Eita, pô, o cabelo tava esperando, velho Tá muito alto e eu tô querendo me concentrar, cara Mas eu falando não me concentro, infelizmente Mas vamos lá, cara Calma aí Falando eu não consigo me concentrar Mas vamos lá, vamos testar, cara Vamos testar o netcode que eu tô ansioso Ó o cara lá Errou o tiro e morreu Nossa, não consegui matar o cara, velho Mas também eu sentei o dedo, né, cara Eu sentei o dedo E eu matei o cara lá de sniper, cara Que foi bonito Porém eu errei o cara todinho ali, velho Segurando Nossa senhora Nossa senhora, cara Tá pegando os hits de uma maneira Espero que continue assim, cara Espero que continue assim Aí eu tô na Disney, né, velho A distância que eu quero matar o cara, velho Mas tudo bem, vamos lá, cara Como é um fuzil, cara Eu tô acostumado, né Eu tenho que... Tem que tentar, né, cara Opa Headshot rasteirando lindamente, cara Aí eu tô na Disney se eu morrer, velho Na moral pra esse cara Eu ia tentar focar só no HS, cara Mas pelo jeito o MinSki não tá tão apurado Tão apurado assim, né, velho Não tá tão apurado assim MinSki Ah, tá Vamos que vamos, cara É como eu tô dizendo Tá pegando todos os tiros Pelo menos na primeira impressão que eu tenho Do novo Netcode, cara Ah, o cara deslizou aqui na minha esquerda Nossa, mano Tem muita gente, cara Eu tava no meio do fogo cruzado Não tem o que fazer, cara Não tem o que fazer Beleza Já matei o cara e carrei fora O cara tá paradão e morreu, velho Ficou parado e morre Boa Vamos voltar aqui Sempre nasceu aqui, tá ligado Ah, o cara tava atrás O ferrou Da Who's Next Joga muito, cara Aí tô na Disney, cara Os caras jogam muito, cara Os caras jogam muito Faz tempo que eu joguei, né, velho Eu tô ganhando porque eu tô matando rastejando, velho Eita porra Mano, os caras tão Cavalão, velho Cavalinho, cavalinho, velho Pois é, cara Os caras tão jogando nice nesse game, né, velho E eu errando tiro, velho Eita porra Eu pensava que eu ia morrer pra esse cara, velho Sinceramente É o que o tio Hunter tá falando, cara Às vezes o cara dá o tiro E você não vê o tiro saindo, tá ligado Eu escutei o cara vindo Mas não tinha como, né, cara Eu tava sem bala Eu sentei o dedo feito um imbecil também, né Primeira partida do dia, velho Olha mesmo Tá foda Ah, vai sair fora É, agora Agora, agora O netcode Não favoreceu Toneladazinha, velho Acho que vocês viram que Tancou Então com o HS lá no cara Aí complica, né Tancou o HS, mas tudo bem É normal Eu acho que esse 100% não é 100% Acho que tem um cara tipo em cima, tá ligado Nossa, velho Eu larguei o mouse, tá ligado Eu sabia que eu ia perder pro cara O cara tava naquela distância O cara tava naquela distância ali, velho Tava pra ele, tá ligado O cara deu respawn ali, velho Eu vou morrer pra ele, tá ligado Olha lá O cara não se ligou na parada louca Nossa, mano Eu tô muito ruim, cara Eu tô muito ruim Eu não sei nem como é que eu tô em primeiro, cara Sinceramente Acho que foi os headshots no começo que eu dei, velho Sai, mano Nossa, mano Na moral Tô uma decepção, velho Nossa, mano Nossa, o cara fugiu, velho Acho que acabou a bala dele, né, velho Sai fora Nossa Muita gente, cara Atrai na frente, tá ligado Nossa senhora Eu não tinha o que fazer Cara, minha primeira impressão Sinceramente Tá contando os hits Maravilhosamente, velho Porém, as vezes Dá tipo um bug O cara Não tá atirando em você Só que a bala sai Tipo assim Não sei Não sei explicar, tá ligado Não sei explicar Cara, os caras jogam muito, velho Nesse jogo, velho Tão jogando muito Parabéns, velho Eu que tô vesgão, tá ligado Eu que tô vesgão mesmo Mas é isso aí, grudas A primeira impressão que eu tenho A primeira partida Depois de Quatro dias sem jogar E Sem jogar direto Que eu digo Porque eu só jogo na live do Divide Divide até sábado Sobre isso Cara, sinceramente O Netcode Tá bom, cara Tá bom Tá bom, sim Eu não tenho o que reclamar Sinceramente Só que O que que eu acho, gurizada Opa, meu irmão Valeu O que que eu acho Sobre o Netcode, cara Eu acho que veio muito tarde, né, velho Veio muito tarde Essa correção Essa correção Era pra ter vindo muito antes, né, velho Era pra ter vindo muito antes Mas tudo bem, né, velho Não existe Existe tarde Não existe tarde, né, gurizada Não existe tarde Sempre Vai ter oportunidade pra melhorar Então Se tá melhorando agora Beleza Só que eu acho que vai começar do zero, né, cara Vai começar do zero É O jogo, né Porque era pra ter feito antes Quando o jogo tava no auge, né Agora que o jogo deu uma parada E os plays saíram Agora eles vão começar a voltar aos poucos Pra Né Pra testar O game Do game Beleza Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você é novo no canal Ou você desinscreveu Porque não tava tendo vídeo de wallface Se inscreve novamente Porque vou começar a fazer vídeo de wallface Novamente Até O jogo Melhorar 100% Né, que não tá 100% Não vou dizer que tá 100% Mas tá Melhorando aos poucos, gurizada E Deixa o teu like aí Que é muito importante Para o crescimento E A divulgação do canal E desse vídeo, gurizada Porque se você não deixar o like Esse vídeo Ele vai ficar esquecido pelo YouTube Ele não vai divulgar pra ninguém Então deixa o teu like aí Vamos bater uma metazinha de like De 500 Like Beleza Todo vídeo Show de bola, gurizada Fica com Deus E quem ateu fica bem Até mais Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau